É maravilhoso a gente entender que, na verdade, a gente vai resolver mesmo pelo amor, a gente não vai resolver pela dor. A dor é o caminho da cicatrização, não da resolução. O amor é o caminho da construção. É aquele lugar que realmente... Se a gente olhar, por exemplo, tentando racionalizar para dar conta, e a Ana vai falar disso, acho que lindamente também, para imagens, imagens do cérebro, quando tomados por dor ou tomados pela emoção do amor, o tipo de reação fisiológica que o corpo tem, de abertura ou de fechamento, os canais... De receptores, neurotransmissores. É outro caminho. O caminho do amor, que é esse lugar dessa construção, porque a gente fica achando que o amor é aquela coisa romântica, que não dói. Nenhuma construção amorosa é totalmente prazerosa. Ela pode ser desagradável justamente porque ela vai te levar pra um limite e todos temos algum. Até onde você conhece o amor? E até onde você está disponível aí, né? É isso que quer dizer. Eu vejo, assim, algumas construções até interessantes pra algumas pessoas. Não, eu não quero estar apaixonado pra me casar. Eu quero uma vida... Tenho pacientes, assim, muitos. Eu quero uma pessoa com quem eu tenho afinidade, que tenha os mesmos valores, a mesma religião, os mesmos objetivos. E vive a vida sem a intensidade, porque pra eles, aquela é a condição que eles escolheram e que se permitem viver. Não está errado. Mas também não está errado você se perguntar se não tem alguma outra maneira de experimentar a relação a dois, a relação com uma outra pessoa. Então, estimular as pessoas a entenderem Qual é o limite que você conhece de si que te impede ou que pode te permitir se abrir pro amor?